Ela sonhou que para entrar no mercado, ela tinha que assinar um documento para entrar. Isso pode estar ligado a algum tipo de legalidade que você tem que dar, né? O mercado, no mundo espiritual, é a vida financeira da pessoa. Então, talvez, precise de alguma legalidade para mudar a sua vida financeira, tá? Hã? É. Então, assine isso aí e vamos embora, tá? É, eu acho que não tem nada pejorativo, não, né? É a questão da legalidade, porque assinatura no mundo espiritual é legalidade. Pastor, eu vi um papel e esse papel tinha minha assinatura, ou seja, eu vi um papel e esse papel tinha minha legalidade. Assinatura nos mundos, daqui, de lá, de todos os mundos, significa lelé, gagalili, dadadé, é diferente de nome lista. Nome lista é outra coisa, tô falando assinatura. Assinatura, né? É. Então, assinatura significa legalidade. Então, você teria que dar legalidade para entrar dentro do mercado. O mercado, no mundo espiritual, é seu trabalho, sua vida financeira. Tá? O mercado está deserto, sua agitação parou, sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Os ceifeiros lá do campo, terminaram seu labor, sai a última notícia, é a volta do Senhor. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Saia a última notícia, Jesus Cristo já voltou, os ceifeiros lá do campo, terminaram seu labor. Oralá, laralá, 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 as cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando As trombetas estão soando O seu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Eita, que eu me arrepiei todinho Olha, preste atenção A sua assinatura no mundo espiritual representa você A sua assinatura é você Então, é a sua legalidade E a sua pessoa No mundo espiritual Agora, nome e lista É outra coisa Nome e lista não é bom Uma lista com seu nome não é bom Mas a sua assinatura Quer dizer Você está dando legalidade Você está ali Chiquinho da Silva Silva Assinou Então, você deu legalidade Você colocou o anel Com seu nome lá Seu carimbo Então, você sonhou com assinatura Então, tem alguma legalidade Seja o qual for Onde for Pode ser bom E pode ser ruim Nesse caso aí É bom Porque ela estava entrando No mercado Mas aí Por exemplo Um papel Um documento Alguma coisa Com seu nome Está dizendo Que você deu legalidade Agora, se é bom ou ruim Depende do que Depende de como o sonho Apresenta a sua assinatura Então, sonhar com assinatura É lelé Gagá Lili No caso dela É que ela tinha que assinar Um nome para entrar Então, possivelmente Algum tipo de legalidade Para melhorar de vida E a vida financeira Tá? Ok? É o que representa O mercado no mundo espiritual No mercado no mundo espiritual Você representa a vida financeira O mercado no mundo espiritual